Hoje eu tô aqui pra dizer que eu tô puto. E se você tá puto, nós tamo puto junto. Não conhece o grupo Tamo Puto Junto? Vai procurar no Facebook rapaz. Eu vou resolver todos os problemas de Manaus. Eu criei o Putômetro, um aparelho desenvolvido pelas indústrias porta. Quando a temperatura em Manaus ultrapassar 20 graus, o Putômetro vai acionar uma cobertura retrátil que vai cobrir toda a cidade, fazendo sombra com ar condicionado pra população. Tamo Puto Junto.